A bola que você quer ouvir, toca aqui. Prepare seu coração, pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sol. A partir de agora, começando aqui pela minha, a sua, a nossa TV Sinec. O programa Amigo Miguel e Convidados. Esse programa vai ao ar todos os sábados, das 16h às 17h. Amigo Miguel e Convidados. Onde você pode participar, com certeza, meu amigo, minha amiga. Nesse programa tem entrevista, tem música ao vivo. O melhor do forró, o samba, o pagode, o internacional, o setanejo. É aqui na minha, na sua, na nossa TV Sinec. Programa Amigo Miguel e Convidados. Alô, meus amigos e minhas amigas. Muito boa tarde, a partir de agora, começando aqui pela minha, a sua, a nossa TV Sinec. Uma nova onda, uma nova emoção no ar. Programa Amigo Miguel e Convidados. Meus amigos e minhas amigas, eu sempre começo assim, sempre agradecendo a Deus em primeiríssimo lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo hoje, o amanhã e todo sempre, meu Pai. Já agradecendo ao carinho imenso dessa galera maravilhosa, simpatia e alegria do YouTube, do Facebook e de toda a rede social. Obrigado aí pela paciência, obrigado pela audiência fantástica, belíssima que vocês me dão aqui na TV Sinec. Recebendo o meu abraço, o meu carinho, o meu amigo Rodol, falou, Rodol, falou, Janaína, alô, Andréia. A todos os comunicadores e apresentadores aqui da TV Sinec, recebendo o meu abraço. Também na sintonia da TV Sinec, a minha amiga, minha irmã, Odete Pereira, da Rádio ABC, 1570 AM. Alô, Odete, aquele forte abraço pra você. O meu amigo Vanderlei do Prado. Alô, Vanderlei do Prado, aí da VP Produções. Um forte abraço a você, garotinha, aí no Rio Grande do Sute. Aquele abraço, menino, obrigado pelo carinho, tá certo? Muito bem, meus amigos e minhas amigas, pra você se apresentar no programa do Amigo Miguel e Convidados, é muito fácil. É só você ligar para a NS Produções. Tá aí o telefone, é o 998484731. Ou ligue para o 959945910 ou para o 979666733. É o telefone da produção do programa Amigo Miguel e Convidados, que vai ao ar todos os sábados, das 16h às 17h. É show, Brasil! Muito bem, mas chegando o super toque legal pra você, eu falo da adega e mercearia do Juscelio. Bebidas em geral. Informações, você liga para o fone 49739769. Ou para o 947193299. O endereço é a rua Nossa Senhora da Graça, numeral 6, no sítio dos Vianas, lá na cidade de Santo André. Alô, meu amigo Luizão, aí do Esquina Show, no Riacho Grande. Aquele forte abraço a você, garotinho. Conectado aqui na TV Sinec também, legal. Eu falo da padaria e mercadinho Nova Boa Vista, tem a direção dos meus dois amigos, Cristóvão e Lia. Oferecendo para vocês, pãezinho quentinho toda hora, aquele forte abraço a todos vocês por aí. Obrigado pelo carinho, viu gente boa? Gente amiga! TV Sinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. Eu quero falar com você. Meu amigo, minha amiga, você que é cantor, que é compositor, você que é radialista, e tem vontade de ser um apresentador de televisão, como o amigo Miguel, por aqui, venha para cá, venha para a TV Sinec, é uma nova onda, uma nova emoção no ar. É só você entrar em contato com a diretoria da TV Sinec, que você poderá também brilhar aqui nesse palco. Ok? Muito bem. Gente boa, gente amiga, meu amigo Roberto Vicente. Por gentileza aqui, garotinho. Obrigado aí pelo carinho, tá certo? O Roberto Vicente, obrigado querido, obrigado por esse lembrete, tá certinho? Para quem não sabe, o Roberto Vicente é o véio doca, que vai mandar bem, vai mandar legal daqui a pouquinho. Meus amigos e minhas amigas, está aí um convite especial para todos vocês. Vem aí, vem aí, grande show de forró, com Naldo Silva, o romântico da Bahia e convidados. Com sorteios de prêmios, com apresentação, amigo Miguel da TV Sinec e Odete Pereira da rádio ABC 1570 AM. Esse show será realizado no dia 25 de junho. A partir das 13 horas, você é o nosso convidado. O local é o esquina show do meu amigo Luizão. O endereço é a estrada do Rio Acima, numeral 13.645, no Santa Cruz, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Informações, você liga para o meu amigo Luizão, meu amigo, minha amiga. O telefone é o 972-40-05-33. Repetindo, 972-40-05-33. Então, está aí, grande show e premiações para você. Será realizado no dia 25 de junho, a partir das 13 horas. É um domingão, está certo? Gente boa, gente amiga, obrigado a cada um de vocês por esse carinho. Bom, meus amigos e minhas amigas. Ô, véio, já botou o chapéu na cabeça, filho? Olha só, eu chamo ao palco para contracenar com o amigo Miguel, ele. Meu parceiro, meu amigo, o véio doca. Ô, véio, chega aqui, meu fio. Ó, meu filho. Entre, véio. Eu posso entrar dançando ou não? Já está dentro dançando, forroseando. Ou eu vou cantando. Vem cantando, véio, vá. O véio doca pra lá, o véio doca pra cá. Ele dança tirando o seu chapéu, mas o véio doca pra lá, o véio doca pra cá. Foi convidado por você, amigo Miguel. E aí, só alegria, meu filho? Boa tarde, véio. Boa tarde, né? Ô, véio. Como é que está as coisas? Está tudo certinho? Rapaz, está tudo bom, está tudo bonito. Olha o cenário hoje, como é que está bonito aqui, tá? Você viu que cenário maravilhoso. O véio, você sabe que a TV Sinec sempre é inovação, né? Isso que é importante. Tu acredita que eu errei até a entrada, rapaz? Errou, véio. Errei, meu filho. Mas por que, véio? O xin, está tudo diferente, moço. Ô, véio. Oi? Você precisa usar óculos. Mas foi porque eu tomei uma hoje, meu filho. Tu não sabe que o véio bebe. Mas você tomou uma cheia? Uma grande, uma cachaça grande. Ô, véio. Você não viu o Dançando? Quase que eu caio ali. Eu estou vendo o seguinte, que o véio hoje está com um cinturão de boiadeira. Que negócio é esse? É, meu filho. É cowboy. É cowboy. Ô, véio. É cowboy ou é cowboy? Rapaz, é cowboy, viu? É o quê? Quero falar para você. Não, é o quê? Como é que é o negócio? É cowboy mesmo, viu? É cowboy? É cowboy mesmo. Não é cowboy? Não é cowboy? Dá tudo na mesma. Ô, meu amigo Wanderlei do Prado. Não é cowboy, não é cowboy. Então, tá certo, né? Ô, véio. É verdade. Mas eu fiquei sabendo que o véio esteve no garimpo. Ô, véio, cadê aquele cordão? Primeiro... Você está com o cordão de ouro aí hoje? Cadê o cordão de ouro? Mostra aí para o povo o cordão de ouro. Perdi o cordão, meu filho. Cadê? Está de cordão de ouro? O cordão está aqui. É? Foi lá na Serra Pelada, eu fui fazer um garimpo, não é, meu filho? Isso, mas lá tem outro demais, viu? Ah, mãe. Foi o Zé Galego. O Zé Galego? É. O construtor do forró? O construtor do forró. Ah, rapaz, sabe onde eu conheci aquele cabra? Ah. Se eu te falar, tu não vai acreditar, não. Conte, conte. Eu conheci ele lá em Pernambuco. Em Pernambuco? É, em cima do cavalinho, meu filho. Ele é vaqueiro. Escuta aqui, vai ser ele andar com essa bota aí? O Zé Galego estava desse jeito. Estava. Só que ele estava com chapéu de couro também, viu? Chapéu de couro. Quando eu vi ele, ele deu um grito. Ei, rapaz, quando eu li, o cavalinho só tinha uma orelha. Eu grito, já viu o cavalo de uma orelha só? O que, não? É o cavalinho do Zé Galego. Só tinha uma orelha. Ei, velho, mas o caboclo com o cavalo de uma orelha só para atravessar o riacho é muito difícil. Rapaz, a água carregando o cavalo e o bichinho se batendo. Você sabe, o cavalo, duas orelhas, ele fica assim contando a orelha. É, eu vou parar uma para cá. Mas a gente só viu a orelha só batendo, sabe, meu filho? É. É, o bichinho tentando sair da água e o Zé Galego gritando, meu filho, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Rapaz, pensa, não cabe aqui nada, o Zé Galego e o cavalo. E o Tadiópolis? Tadiópolis, estava todo chiquésimo dele estar hoje, viu, meu filho? Até hoje esse cabo é meu amigo, ele fez até uma música para mim. Fez? Oi? Oi, velho. Ele fez uma música. Música do vedoca. Quando pedacinho da música? É o vedoca para lá, é o vedoca para cá. Pois ele, ele dança tirando seu chapéu. Eu vou aprender, viu, meu filho, essa letra. Oi, meu amigo André, eu me divirto muito, viu? Ô, gente, mas é aquele negócio, viu? É aquilo que eu sempre falo, é sério. Só não erra quem não faz. Vem fazer para você ver, você não vai errar pouco, você vai errar muito. Rapaz, o vedoca está preparando aí um CD, viu? Em breve o vedoca vai cantar aí. Qual que é de forró? É de forró. O vedoca é forrozeiro, viu? Ô, véi, você não vai mandar um abraço hoje, tá, para o pessoal de São José de Caiana? Eu quero... Ô, véi, você está fazendo um grande sucesso aqui na TV Cineco, viu, filho? Ah, é mesmo, meu filho? Na abertura do programa do amigo Miguel, vou te contar nas redes sociais, ele está bombando, o vedoca, viu? É porque o véio meio bronco, meio matuto, ele não escuta muito. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho lá do coreto lá de São José de Caiana, vai. Ô, meu filho, a galera está lá no coreto, está em peso lá, viu? Todo mundo de São José de Caiana tomando aquela cervejinha gelada nesse momento, agora mesmo. Ô, véi, mas o coreto é grande ou é pequeno? É grande, meu filho. É, rapaz, se tu ver a praça bonita lá, véi, vixe, eu não te conto um aqui baixinho, para ninguém saber, para ninguém ouvir, viu? Lá tem mulher demais, viu? É mesmo, rapaz. Ô, vai lá para tu ver. Paulinho Gabriel foi lá, meu filho, ficou doidinho. Ô, e Paulinho Gabriel? Paulinho Gabriel hoje está chiquetoso. Paulinho Gabriel foi, quase saiu. Olha, 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 André vai. Está bonito, Paulinho Gabriel. André vai mostrar o Paulinho Gabriel. Olha o Paulinho Gabriel aí. Está parecendo um artista. É, o Paulinho Gabriel é o artista. Paulinho Gabriel sempre está empresariando o velho doca. Eu quero agradecer, eu quero agradecer, véi, o carinho do Paulinho Gabriel, da minha amiga Nauta, né? Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela presença. Ô, véi, vamos fazer o seguinte? Você sabe que é corrido por aqui, né, filho? Então, deixa aí o seu telefone de contato, se você quiser terminar aí, termina por aí, que nós vamos tocar a música na conversa agora. Eu vou correr um pouco, mas você sabe que velho não corre, né? É. A carreira é curta? A carreira é curta e quando cai é morto. E o Roberto Vicente parou de cortar o velho? Rapaz, tu não sabe, eu comprei os gatinhos para ele. Foi. Foi uma briga danada, rapaz, ele me expulsou, tirou da casa dele, por causa dos gatinhos. Como é que é a história do gatinho, mano? Tu sabe que ele é muito falador, ele fala de mim demais, né? É mesmo. Cuidado com aquele capa, viu, bicho? Foi. Falador. Aí quando o cara cuida muito da vida do outro, ele tem que ter um gatinho, né? Gatinho, gatinho. Você sabe que o gatinho, meu filho, tem sete vidas, não tem? Sete vidas, é verdade. Sete vidas. Ele vai continuar cuidando dos gatinhos, vai esquecer do velho doca. É. Ô, véi, o telefone, telefone. Vou mandar um forte abraço para o meu primo Aldivão, né? Ah. Alô, Aldivão, tá aí curtindo a nossa programação aí? Forte abraço, meu primo. Lá em São Simão. Bacana. E o meu telefone, meu filho, o velho não tem não, viu? Não tem não, velho? Mas liga para o Roberto. O Roberto, qual é o telefone do Roberto? O telefone do Roberto Vicente, meu filho, é 998-4847-31. Eu agora não vou mais errar, não. Que bacana. Beleza? Ô, véi. Fui. Então, obrigado, viu? Vou embora. Obrigado pelo cartão e obrigado pela sua presença. Meu grande amigo Matilde, daqui a pouco, tá se apresentando aqui, né? Beleza. Naldo Silva e o Zé Galego. Ô, véi, leva esse lembrete aqui pra mim. Obrigado, viu? Eu posso ler o jornal? Pode ler depois. Fui. Tá aí pra você se apresentar no programa do Amigo Miguel e o Convidados. É muito fácil, meu amigo, minha amiga. Você tem o seu CD gravado e você até agora não tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Venha pra cá. Venha para a TV Sinec no programa do Amigo Miguel e o Convidados. Ou nos demais programas por aqui, com certeza, na nossa TV Sinec. Você será bem recebido, tá bom, meu amigo, minha amiga? Muito bem. Vamos botar a música na conversa? Agora eu chamo ao palco pra mandar bem e pra mandar legal. Pra levantar o seu alto astral. Vem aí ele, o construtor do forró. José Galego é show Brasil! José Galego, o construtor do forró. Só sucesso! Menina linda, você tem um jeito bom, um jeito bom pra gente se amar. Menina linda, você tem um jeito bom, um jeito bom pra gente namorar. Menina linda, você tem um jeito bom, um jeito bom pra gente se amar. Menina linda, você tem um jeito bom, um jeito bom pra gente namorar. Estou sozinho esperando por você, neste porroção uma pegada é pra valer. Eu quero ver você mexer, mexer pra cá. Eu quero ver você mexer e rebolar. Eu quero ver você mexer e mexer pra cá. Eu quero ver você mexer e rebolar. Eu quero ver, menina, eu quero ver. Eu quero ver, requebrar no bombolê. Eu quero ver, menina, eu quero ver. Você dançar, rebolar e remexer. Eu quero ver, menina, eu quero ver. Eu quero ver, requebrar no bombolê. Eu quero ver, menina, eu quero ver. Você dançar, rebolar e remexer. Menina linda, você tem um jeito bom Um jeito bom pra gente se amar Menina linda, você tem um jeito bom Um jeito bom pra gente namorar Menina linda, você tem um jeito bom Um jeito bom pra gente se amar Menina linda, você tem um jeito bom Um jeito bom pra gente namorar Estou sozinho esperando por você Deixo porroção, uma pegada é pra valer Eu quero ver você mexer, mexer pra cá Eu quero ver você mexer e rebolar Eu quero ver você mexer, mexer pra cá Eu quero ver você mexer e rebolar Eu quero ver, menina, eu quero ver Eu quero ver, menina, eu quero ver Você dançar, rebolar e remexer Eu quero ver, menina, eu quero ver Você dançar, rebolar e remexer José Galego, construtor do forró Oxa, aí, sona José Galego, o construtor do forró É show Brasil, mandando bem, mandando legal Levantando seu alto astral, José Galego O construtor do forró Mulherada, vem pra cá Vem, vem, vem dançar Vem, vem dançar comigo Até o dia clarear Mulherada, vem pra cá Vem, vem, vem dançar Vem, vem dançar comigo Até o dia clarear Mulherada, vem pra cá Vem, vem, vem dançar Vem, vem dançar comigo Rebolando sem parar Balançando a bundinha Mexendo pra lá e pra cá Eu quero ver você dançar Rebolando sem parar Balançando a bundinha O forró vai esquentar O forró vai esquentar Vai ficar mais quente Vai, vai ficar legal Vai virar forró elétrico No dia de carnaval Vai ficar mais quente Vai, vai ficar legal Vai virar forró elétrico No dia de carnaval Vem pra cá, mulherada Vem dançar comigo O forró elétrico José Galego O construtor do forró É forró pra lá Opa! É forró pra cá Puxa o polo e salponeiro Eu quero ver o pau quebrar É forró pra lá Opa! É forró pra cá Toca o dedo tecladista Que o bicho vai pegar É forró pra lá Opa! É forró pra cá Puxa o polo e salponeiro Eu quero ver o pau quebrar É forró pra lá Opa! É forró pra cá Toca o dedo tecladista Que o bicho vai pegar Eu quero ver você dançar Rebolando sem parar Balançando a bundinha Mexendo pra lá e pra cá Eu quero ver você dançar Rebolando sem parar Balançando a bundinha O forró vai esquentar Vai ficar mais quente Vai, vai ficar legal Vai virar forró eléctrico Vai virar forró eléctrico No dia de carnaval Vai ficar mais quente Vai, vai ficar legal Vai virar forró eléctrico No dia de carnaval É forró pra lá Opa! É forró pra cá Puxa o polo e salponeiro Eu quero ver o pau quebrar É forró pra cá Opa! É forró pra cá Toca o dedo tecladista Que o bicho vai pegar É forró pra lá Opa! É forró pra cá Puxa o polo e salponeiro Eu quero ver o pau quebrar É forró pra cá É forró pra cá É forró pra cá Toca o dedo tecladista Que o bicho vai pegar José Galego O construtor do forró Boa tarde, Zé! Como vai você, meu filho? Tudo certinho, Zé? Tudo belezinha, garotinho? Liga aí, garoto Fica tranquilo, Miguel Tudo certo, meu filho? Tudo certo, Miguel Obrigado, viu, Zé? Pelo seu carinho Pela sua presença Melhor agora que eu tô na Sinec, né? Isso! TV Sinec é uma nova onda Uma nova emoção no ar Tá bom, meu amigo Zé? Zé, obrigado mais uma vez Pela sua presença Pelo seu carinho Eu quero deixar você à vontade Pra você mandar seu telefone Falar do seu site Tá bom? Pra essa galera maravilhosa Simpatia e alegria A galera do YouTube Do Facebook E de toda a rede social Que estão curtindo o programa Amigo Miguel E convidados Fica à vontade, meu irmão O meu telefone É 9 4 4 8 3 7 2 E o meu Face É José José Lúcio Silva Arroba Gmail .com Beleza, Zé? Então tá joia Vamos cantar mais um sucesso, Zé? Vamos, Zé? Zé, obrigado pelo carinho Obrigado pela presença Mandando o bem Mandando o legal Levantando o seu alto astral O construtor do forró José Galego José Galego É show Brasil José Galego O construtor do forró TV Sinec Programa Amigo Miguel E convidados É show Brasil Só sucesso Eu quero beber, beber até cair Se você quiser beber, vamos sair por aí Eu quero beber, beber até cair Se você quiser beber, vamos sair por aí Me perguntar o porquê é que eu ando assim Nesta bebedeira que não tem mais fim Deixa eu beber, não tenha dó de mim Ela faz eu esquecer essa dor que não tem fim Deixa eu beber, não tenha dó de mim Ela faz eu esquecer essa dor que não tem fim Eu quero beber, beber até cair Se você quiser beber, vamos sair por aí Eu quero beber, beber até cair Se você quiser beber, vamos sair por aí José Galego O construtor do forró O programa Amigo Miguel E convidados É show Brasil Eu bebo, eu bebo pra poder me divertir Eu vou bebendo, bebendo até cair Eu bebo, eu bebo pra poder me divertir Eu vou bebendo, bebendo até cair Eu quero beber, 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 bebendo até cair Se você quiser beber, vamos sair por aí Me perguntaram por que é que eu vivo assim, nesta zoeira em baí e botequim Eu respondi, eu não bebo com prazer, eu bebo para esquecer de quem esqueceu de mim Eu respondi, eu não bebo com prazer, eu bebo para esquecer de quem esqueceu de mim Eu quero beber, beber até cair, se você quiser beber, vamos sair por aí Eu quero beber, beber até cair, se você quiser beber, vamos sair por aí Jússia Galego, o condutor do forró é Show Brasil! Me perguntaram por que é que eu ando assim, nesta bebedeira que não tem mais fim Deixa eu beber, não tenha dó de mim, ela faz eu esquecer, essa dor que não tem fim Deixa eu beber, não tenha dó de mim, ela faz eu esquecer, essa dor que não tem fim Eu quero beber, beber até cair, se você quiser beber, vamos sair por aí Eu quero beber, beber até cair, se você quiser beber, vamos sair por aí Eu bebo, eu bebo, eu bebo pra poder me divertir Eu vou beber, eu bebo, eu bebo pra poder me divertir Eu vou bebendo, eu bebo, eu bebo, eu bebo pra poder me divertir Eu vou bebendo, bebendo até cair Eu quero beber, beber até cair, se você quiser beber, vamos sair por aí Me perguntaram por que é que eu vivo assim, nesta zoeira em Bahia e Botiquim Eu respondi, eu não bebo com pra poder me divertir Eu respondi, eu não bebo com pra poder me divertir, eu bebo pra poder me divertir Eu bebo pra poder me divertir, eu bebo pra poder me divertir, eu bebo pra poder me divertir Eu bebo pra poder me divertir, eu bebo pra poder me divertir, eu bebo pra poder me divertir Eu bebo pra poder me divertir, eu bebo pra poder me divertir, eu bebo pra poder me divertir Se você quiser beber, vamos sair por aí Quero beber, beber até cair Se você quiser beber, vamos sair por aí Uma nova onda, uma nova emoção no ar Atenção, atenção Brasil Vanderlei do Prado, Odete Pereira, Amigo Miguel Festa da sua cidade agropecuária Exposições, festa de rodeio e bailão É com a VP Produções Artísticas Em parceria com o programa Amigo Miguel Da TV Sinec, Odete Pereira da Rádio ABC 1570 AM Um show em cada show VP Produções e Informações Você liga para o telefone 0 operadora 51 É o 998661335 Repete Amigo Miguel 0 operadora 51 É o 998661335 Leve os melhores artistas para a sua cidade e região VP Produções Artísticas Lembrando que agora, dia 16, 17 e 18 de junho Está aí com certeza lá em Terra de Areia Atenção, Terra de Areia Chegando o Super Show, dia 16, 17 e 18 Com o grupo KM, Jade e Jefferson E Rosângela de Lima Mandando bem, mandando legal Na VP Produções do meu amigo Vanderlei do Prado É show Brasil O sucesso não para, o sucesso continua Na minha, na sua, na nossa TV Sinec Uma nova onda, uma nova emoção no ar Já no palco Para mandar bem, para mandar legal Para levantar o seu alto astral Ele é cantor, ele é compositor Chegando, meu amigo Matias Alexandre É show Brasil Matias Alexandre Só sucesso Mandando bem, mandando legal Levantando o seu alto astral Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as portinhas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atenta o telefone, anota os recados E coloca sobre a minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém, meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever, não sei o que se Secretário Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo E parar no tribunal Secretário Fazer os preços e falar contigo Mas tenho medo de ser consumido Por um acerto sexual Patias Alexandre Só sucesso TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Programa Amigo Miguel E convidados Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém, meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever, não sei o que se Secretário Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo E parar no tribunal Secretário Fazer os preços e falar contigo Mas tenho medo de ser consumido Por um acerto sexual Secretário Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo E parar no tribunal Secretário Secretário Fazer os preços e falar contigo Mas tenho medo de ser consumido Por um acerto sexual Secretário Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo E parar no perigo E parar no tribunal Secretário Secretário Fazer os preços e falar contigo Mas tenho medo de ser consumido Por um acerto sexual Matias Alexandre Matias Alexandre Mandando bem, mandando legal Levantando seu alto astral É show Brasil Matias Alexandre Só sucesso Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma flor da noite Tem uma boate Aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se aglomizar No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram doer A dama da noite E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou No claramente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Matias Alexandre Só Sucesso Brasil E quando a noite Vai se aglomizar No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram doer E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Quando vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Beleza Matias Alexandre Patrão Como vai você garoto Agora ficou bom Tá tudo certinho filho Certinho demais da conta Cê tá melhorzinho Sarou graças a Deus Agora eu tô pronto Pra outra não Pra fazer show E tem uma coisa hein Sucesso novo Música nova E mandando E mandando legal Eu gravei esse CD O Naldo tinha me convidado Pra vir aqui antes Beleza Pra vir com o Naldo Ciro Meu parceiro da gente Beleza E eu falei pra ele Eu vou quando eu tiver o CD novo Pra divulgar lá Bacana Bacana E justamente hoje Deu tudo certo Graças a Deus Estamos aqui E o Matias não canta só forró Canta sertanejo Canta de tudo um pouco A gente canta de tudo Matias sabe por que eu falo isso aí Porque hoje em dia gente O artista Ele não pode cantar só um estilo Ele tem que cantar vários estilos Não é isso Matias? Tá difícil a coisa pra sobrevivir Tem que se virar no estilo É verdade De repente o cara pede um forró Você tem que cantar um forró De repente o cara pede um brega Você tem que cantar um brega É verdade Pede um sertanejo Você tem que cantar um sertanejo Tem que se virar nos trinta Matias Eu quero deixar você a vontade Meu irmão Pra você passar o seu telefone Falar do seu site Dos seus shows E deixar o seu recadinho aí pra galera Você vai cantar mais um sucesso Tá bom garoto? Miguel, primeiro Fica a vontade Primeiro eu quero agradecer a TV Sinec Fiz igual o Tiririca Gaguei G Agradecer a TV Sinec A minha amiga Andréa A minha amiga Rodolfo A você meu patrão amigo Miguel E a todo o Brasil Pelas orações que fizeram Pela minha saúde Bacana Graças a Deus Milhões de pessoas Mandando mensagem Legal Agradecendo a Deus Por eu estar melhor Bacana Isso eu tenho que agradecer a Deus Em primeiro lugar Isso Todas as pessoas que oraram Por as minhas Saúde Até muita gente Me ofereceu Certo que eu não sou rico Eu precisava Do dinheirinho Muita gente me ofereceu Dinheiro pra se precisasse Isso é muito legal Bacana Porque é gente Que eu nem conheço Me oferecendo dinheiro Me oferecendo Apoio Então eu fiquei muito feliz Por um lado estava triste Porque eu não podia contar Com a minha saúde E por outro lado Estava feliz Porque o pessoal Estava chegando junto E eu estava podendo contar Com o pessoal Então agradeço a todo o Brasil Pernambuco Ceará Maranhão Beleza Tocantins Pará Rondônia Mato Grosso Norte do Sul Brasília Goiânia Que tem muita gente Muitos sonhos Que a gente tem em Goiânia Graças a Deus Em breve a gente está indo pra lá Bacana Matias Tá certo? É a minha cidade Campo Grande do Piauí Também o pessoal Torceram muito por isso Bacana Pessoal do Norte A gente está por lado Beleza Telefone pra show Matias O site Quem quiser contratar O Matias Alexandre Ou seguir também Nas redes sociais É só o Matias Alexandre No Facebook É No Twitter Matias Alexandre Também é oficial É no Instagram Matias Alexandre é oficial E pra levar o show Do Matias Alexandre Liga pra MS Produções Beleza 11 São Paulo 95208 2216 9 São Paulo 5208 2216 Ou 8895 5474 Sei E é cinturão de boiadeiro Chapéu de boiadeiro O negócio está chique Pra vir no seu programa Tem que vir a caráter É show Brasil Só mandar um recado Junto com você Vai Pra o meu amigo Valdir Suaro Da página Ô Valdir Um abraço Pra você Fim Obrigado aí Pelo carinho Garoto Pra todos os fãs Da gente Que tá na rede Bacana Tá transmitindo ao vivo Aí a TV Sinec Pra todo o Brasil Um abraço Um abraço Um forte abraço A todos vocês Obrigado Vamos lá Matias Que vai dar um sucesso Daqui a pouco O Naldo vai falar Mais um sucesso Matias Matias Alexandre As vezes você fala pra mim Que não me ama mais Mas como vou te esquecer Se te quero demais Se te quero demais As vezes sinto até vontade De te abandonar Mas o meu coração bandido Só quer te amar Me diz qual é o preço Que eu posso te pagar Só não posso te perder É porque eu amo você Que não posso te deixar Me diz qual é o preço Que não vou desistir Eu vou pagar pra ver Ainda amo você Vem que sofro por ti Matias Alexandre Programa Amigo Miguel Convidado Só sucesso As vezes você fala pra mim Que não me ama mais Mas como vou te esquecer Se te quero demais As vezes sinto até vontade De te abandonar Mas o meu coração bandido Só quer te amar Me diz qual é o preço Que eu posso te pagar Só não posso te perder É porque eu amo você E não posso te deixar Me diz qual é o preço Que não vou desistir Eu vou pagar pra ver Ainda amo você Nem que sofro por ti Me diz qual é o preço Que eu posso te pagar E só não posso te perder É porque eu amo você E não posso te deixar Me diz qual é o preço Que não vou desistir Eu vou pagar pra ver Ainda amo você Nem que sofro por ti Obrigado Matias Alexandre Que mandou bem Mandou legal Que levantou seu alto astral Vem aí galera Vem aí grande show de forró Com Naldo Silva O romântico da Bahia E convidados Com sorteios de prêmios Com apresentação Amigo Miguel da TV Sinec E Odete Pereira Da Rádio ABC Essa festa será realizada Agora no dia 25 de junho A partir das 13 horas O local é o esquina show Do amigo Luizão Estrada do Rio Acima Numeral 13.645 No Núcleo Santa Cruz No Riacho Grande Em São Bernardo do Campo Informações Meu amigo, minha amiga Você liga para o Luizão Tá aí o telefone É o 972-4005 Repete amigo Miguel É o 972-4005 Então tá aí Você não pode perder Dia 25 de junho Grande festa Lá no salão de festa Do meu amigo Luizão Lá no Riacho Grande Aê amigo Miguel Como você fala Enfim, lógico Imagina se eu chego Aqui na TV Sinec E fico sem falar nada Rapaz, é muito difícil Atenção 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 Brasil Vanderlei do Prado Odete Pereira Amigo Miguel Festa da sua cidade Agropecuária Exposições Festa de rodeio E bailão É com AVP Produções Artísticas Em parceria com o programa VP Produções Artísticas Dia 16, 17 e 18 de junho Tá aí Terra de areia Vai tremer Chegando Grupo KM Jade e Jefferson E Rosângela de Lima O sucesso não para O sucesso continua Na minha, na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Chegando Pra mandar bem Pra mandar legal Pra levantar o seu alto astral Ele que é o dançarino Da TV Sinec Do programa Amigo Miguel E convidados Vem aí O romântico da Bahia Naldo Silva É show Brasil Naldo, Naldo Silva O romântico da Bahia Só sucesso Nossa Que dia bonito Que me aconteceu Uma linda menina Me apareceu Eu olhei nos seus olhos E me perdiçou Seu lindo sorriso Amor Eu me apaixonei Hoje acordo feliz Só pra dizer Como foi com o amor Eu te conhecer Hoje acordo feliz Só pra dizer Só pra dizer Como foi com o amor Eu te conhecer Eu quero, eu quero Você pra mim Amor, não me deixe Porque estou afim Eu quero, eu quero Você pra mim Amor, não me deixe Porque estou afim Naldo Silva O romântico da Bahia Só sucesso Terce, né? Que uma nova onda Que dia bonito Que me aconteceu Uma linda menina Me apareceu Eu olhei nos seus olhos Me enfeitiçou Seu lindo sorriso Eu me apaixonei Hoje acordo feliz Só pra dizer Como foi com o amor Eu te conhecer Hoje acordo feliz Só pra dizer Como foi com o amor Eu te conhecer Eu quero, eu quero Você pra mim Amor, não me deixe Porque estou afim Mandando bem Mandando legal Levantando o seu alto astral O romântico da Bahia Naldo Silva Show Brasil Só sucesso Naldo Silva O romântico da Bahia Hoje em uma calçada Eu vi uma criança chorar Logo me aproximei Perguntei O que aconteceu Ele me respondeu Não tenho pai Também não tenho mãe Então por isso Que eu estou aqui Oh meu Deus E agora O que será de mim? Não tenho onde morar E também onde dormir Oh meu Deus E agora O que será de mim? Não tenho onde morar E também onde dormir Eu não resisti A ver uma criança chorar Eu falei Te levo pra casa E é lá Onde você vai morar Eu não resisti A ver uma criança chorar Eu falei Te levo pra casa E é lá E é lá Onde você vai morar Naldo Silva Só sucesso Leve esse show Para a sua cidade E essa pra você Irresponsável Legal Naldo Silva Só sucesso O Romântico O Romântico da Bahia Hoje em uma calçada Eu vi uma criança chorar Logo me aproximei Perguntei O que aconteceu Ele me respondeu Não tenho pai Também não tenho mãe Então por isso Que eu estou aqui Oh meu Deus E agora O que será de mim? Não tenho onde morar E também onde dormir Oh meu Deus E agora O que será de mim? Não tenho onde morar E também onde dormir Eu não resisti A ver uma criança chorar Eu falei Te levo pra casa E é lá Te levo pra casa E é lá Hoje eu estou lançando Aqui na TV O Brasil inteiro Com certeza Naldinho Eu quero deixar você A vontade Pra você mandar O seu recadinho Mandar o seu valor Falar aí do seu site Seu telefone Pra shows Tá certo? E dar o recadinho Do nosso shows Nós vamos fazer por aí Eu vou ficar aqui Com o braço cruzado Só te ouvindo Eu gosto de te ouvir Tá atenção Brasil O romântico da Bahia Mandando bem Mandando legal Vai garoto Bom Primeiramente obrigado Miguel Obrigado pelo carinho Agradecer a nossa amiga Matias Alexandre Que hoje está de volta Aqui Obrigado Matias Obrigado Sarô tá corado Tá corado Agora tá O cinturão dele Tá o cinturão de Chapéuzão De couro de boi Chapéuzão de cowboy Legal É cowboy É cowboy É cowboy 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 Agora na área do romantismo Né Matias Show de bola E o Zé Galeio Com óculos escuros É Isso é moral Bom Vai lá Manda aí Agradecimento né A galera da Bahia Que está ligadinho No Naldo Silva Minha mãe Meu pai Minhas irmãs Meus primos Parentes Todos Vou falar parentes Aí eu vou ficar Até amanhã falando né E também Falar do show Que a gente vai fazer Dia 25 né Na Estrada Rio Acima Isso E a Luizão Esquina show E a chu grande Naldo Silva Junto com o programa Amigo Miguel Odete né Da Raio do AM Vai estar todo mundo lá Fazendo aquela festa E também mandar É um show de prêmios né Naldo Show de prêmios Isso E apresentação Naldo Silva Mandando bem Mandando legal Lá no palco Com o melhor Do forró romântico É isso? Isso Vem mandar um abraço Para a galera do Face Está ligadinho né Galera do Face Do Instagram Do Youtube Valdir Soares Obrigado pelo carinho Nossa amiga Eduardo Também está ligado né Bom Deixar o meu número No telefone Para a galera contratar Naldo Silva É fácil né É só ligar para 959945910 E aí leva para onde você quiser Para a sua casa Para o seu estabelecimento Para o seu restaurante Para o seu Salão Até em velório A gente faz festa Estou falando Para o site No Instagram Atenção aí Naldo Silva Romântico da Bahia É só acessar lá Que você vai encontrar No Youtube No Facebook E também no Instagram Tá certo Então dia 25 de junho No Esquina Show Salão de festa Do amigo Luizão Lá no Riacho Grande Lá no Núcleo Santa Cruz Naldo Silva O Romântico da Bahia Uma super festa aí Para essa galera Maravilhosa Simpatia Alegria Apresentação Amigo Miguel E Odete Pereira Da Rádio ABC 1570 AM É isso Naldinho? AM Vamos cantar nosso sucesso? Vamos Aí você não sai do palco não Só mandar um recadinho também Para a minha amiga Thalita Que está ligadinha No Naldo Silva Thalita um abraço Aquele abraço né E também O amigo Que está Corta cabelo lá Manuel Em frente lá Do Dona Isete Que está marcando presença lá E em breve Vou estar fazendo aquela festa Juntos com o Matias Alexandre O Naldinho Fala em abraço Vamos mandar um abraço também Para o nosso amigo Ele que divulga o nosso programa Divulga a TV Cineco Meu amigo Estevão Lima Lá na Bahia Lá na cidade de Santo Estevão Estevão Um abraço aí para você Do amigo Miguel Do Naldo Silva De toda a equipe aqui Do programa do amigo Miguel Está certo para a galera maravilhosa Da sua rede social E para a galera da FM Obrigado Obrigado de coração Por você estar divulgando O nosso trabalho por aí Está certo garotinho E mandar um abraço também Para o meu amigo Com certeza da VP Produções VP Produções Abraço meu amigo Vanderlei do Prado Acabou Com atenção você vai fazer uma festa de rodeio na sua cidade Não tem um locutor de rodeio Então está aí Vanderlei do Prado Manda bem Manda legal Levanta o alto astral da galé Tchê 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 Naldo Silva O Romancho da Bahia Mandando bem Mandando legal É show Brasil Show Brasil Só sucesso Naldo Silva Para quem está apaixonado Vem comigo Toda noite eu dei de sonho com você Passa o dia, passa a noite e nada de voltar Quanto mais o tempo passa A saudade me vai sofrer Meu amor, porque você não quer mais viver Sinto falta de você Meu amor, vem me ver Se você não me quiser mais Eu vou te esquecer Sinto falta de você Meu amor, vem me ver Se você não me quiser mais Eu vou te esquecer Só sucesso com Naldo Silva O Romancho da Bahia É show Brasil Toda noite eu dei de sonho com você Passa o dia, passa a noite e nada de voltar Quanto mais o tempo passa A saudade me vai sofrer A saudade me vai sofrer Meu amor, porque você não quer mais viver Sinto falta de você Sinto falta de você TV Sinto falta de você Uma nova onda, uma nova emoção no ar Sucesso com o Romancho da Bahia Por a noite eu dei de sonho com você As sozinhas passa a noite e nada de voltar Quanto mais o tempo passa, a saudade me faz sofrer Meu amor, porque você não quer mais me ver Sinto falta de você, meu amor, vem me ver Se você não me quiser mais, eu vou te esquecer Sinto falta de você, meu amor, vem me ver Se você não me quiser mais, eu vou te esquecer Maldinho, fique no palco pra gente encerrar bonito, encerrar legal Meus convidados, meus amigos me ajudaram a fazer esse programa Aqui no palco pra gente encerrar no alto astral, tá certo? Meus amigos e minhas amigas, obrigado José Galego, obrigado Matias Alexandre Obrigado Paulinho Gabriel, obrigado Velho Doca Obrigado Naldo Silva, Romântico da Bahia Obrigado minha amiga Nalda Meus amigos e minhas amigas, eu começo assim e termino assim Sempre agradecendo a Deus em primeiríssimo lugar Obrigado Senhor Jesus, pelo hoje, o amanhã e todo o sempre Lembrando, amigo de verdade não se despede E sim, marca-se um novo encontro Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência fantástica Belíssima que vocês me dão Aqui, na minha, na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda, uma nova Emoção no ar É show Brasil, tchau tchau E eu fui Obrigado, obrigado Naldo Silva O Romântico da Bahia Sobre sucesso Mãe, quanto tempo se passou E hoje aqui estou Cantando pra você Pai, sei que tudo não foi fácil Eu sei que a saudade É que me faz sofrer Sou aquele cinto do sertão Que tem amor no coração Mas tenho o que dizer Já está chegando a hora E eu tenho que ir embora Deixando a alegria Já está chegando a hora E eu tenho que ir embora E eu tenho que ir embora Deixando a alegria Oh, mãe Não chore tanto assim Não fique triste assim E um dia eu vou voltar Oh, pai Não chore tanto assim Não fique triste assim E logo, logo eu vou voltar Braço clune do forró Olha você Só que eu tenho que ir embora Obrigado.